E aí galera, beleza? Bom, hoje eu vim tá fazendo aqui um vídeo pra vocês sobre a cadeira que eu comprei. Nesse vídeo aí já faz mais ou menos uma semana que eu fiz e eu tava meio gripado, tava com o nariz meio trancado. Então eu peço desculpa aí pra vocês, mas vamos seguir aí com o vídeo e vamo lá! E aí galera, beleza? Bom, hoje eu vim tá fazendo aqui o unboxing da minha cadeira que chegou. Infelizmente é uma cadeira gamer, eu gostaria que fosse, mas o preço das cadeiras gamers hoje em dia tá bem caro. Então eu vim tá fazendo aqui o unboxing dessa cadeira, que é uma cadeira da MyMax. Ela é uma cadeira office, seria né, pro seu escritório ou sei lá, pra você trabalhar. Então eu vim tá fazendo o unboxing dela aqui. Não sei se o áudio tá pegando bem, porque eu tô gravando do meu celular. Então eu vou mostrar a caixa pra vocês aqui e já volto. Bom, então aqui é a nota fiscal que veio, que eu tirei pra não ficar atrapalhando aqui. Eu paguei nela o total de R$260 com o frete. O preço dela era R$231. Desculpa aí por esse cobertor aqui de oncinha e não sei o quezinho, mas é porque o que tem nóis aí, né? Bom, a marca dela é da MyMax. Ela é linha office, como eu disse pra vocês. Aqui tem um desenho ilustrativo. Então aqui, cadeira presidente, giratória, preta. Aqui o modelo dela, se vocês quiserem ver aí. E a estrutura de aço cromado. Blá, 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 blá. Aqui do lado tem a cor dela e tal. E aqui do outro lado tem algumas especificações aí. Estrutura, revestimento, um papel aqui que cobriu tudo. E atrás não tem nada, basicamente nada. É só papelão. E agora eu vou reposicionar aqui a câmera em algum lugar que fique melhor pra eu abrir e montar pra vocês. Provavelmente eu coloco um time-lapse pra não ficar demorando muito aí a montagem. Então, bora lá. Tem uma caixinha aqui. Que provavelmente deve ser as rodas, sei lá. Vou ligar essa luz pra ver se melhora a iluminação. Acho que aí fica melhor. Eu acho que vem as rodas que vamos abrir. Tem um papel. Tem uns negócio brilhante aqui, que sei lá o que é isso. Tem um... Eita, tirei dessas colas aqui. Tem um... Acho que é o que bota aí embaixo da cadeira pra fazer a pressão. Cinco rodas. Vem até coisas de montagem. Os parafusos. Vai, só que vem bem organizadinho, bem top isso aqui. Aí, tem... Parte do braço, que é bem grande. Tem outra parte do braço. Tá os dois braços, né? Assim, ó. Bem bonitos. A parte de trás. Depois eu abro pra vocês. Vou tirar tudo da caixa aqui mesmo. Aí tem... Ah, nossa, ali é a parte aqui da bunda. Isso aqui é a parte de trás. Eu já mostro. Essa é a parte de baixo, que ela é... De metal. Tem os plásticos boas, pra apertar. Tem mais o... Parte do... Do funcionamento aqui da... Da cadeira embaixo. Ok. Beleza. Agora eu vou... Abrir aqui... As coisas que vieram... Que vieram... Pra mostrar pra vocês. Essa parte aqui parece ser resistente. Não sei se é. Mas, ó... É a aranha. Sei lá como é que se chama isso. Tem... Cinco delas. Cinco pezinhos, né? Vou ver... Vou abrir a parte de trás. Então, galera. Eu tirei tudo aqui. A costura me parece ser... Até que boa. Não parece ser ruim. E... Tem algumas coisas que vem meio soltas, assim. Tipo, rasgadinho. Mas... Me parece que é bem resistente, assim. Pelo olhar. Ela é bem acolchoada. Essa parte aqui de trás... Me parece ser bom também. E até uns fechos aqui pra... De repente, colocar alguma... Algum travesseiro aqui dentro. Alguma coisa que você quiser. Eu vou fazer a montagem aqui agora. E vocês vão acompanhando aí, beleza? O manual. O manual, velho. Não vem o manual. Bom, pessoal. Eu dei uma olhada aqui... E não veio o manual. E eu tô meio que perdido, assim. Porque é muita peça. Muita coisa mesmo. Então, eu vou tentar olhar na internet... Se eu consigo achar... O manual aí pra eu montar. E já como eu acho que vai demorar, né? Eu vou ter que dar uma cortada nesse vídeo. Então, já como eu mostrei... Todas as peças pra vocês... Eu vou vir só com a cadeira montada depois... Pra mostrar como é que ela ficou. Porque senão vai ficar muito longo, tá? Então, era isso. Já volto aí. Então, galera. Terminei aqui de montar a cadeira. Vou dar uma mostrada pra vocês... De como é que ela tá. Não sei se vai tá pra ver muito bem. Vou pegar a luz aqui. Então, depois que termina de montar... Ela fica basicamente assim. Vou mostrar aqui embaixo. Atrás aqui ela fica normal. E aqui o encosto das costas... Ela é tipo um... Um S, um Z, sei lá. Ela tem um... Um elástico aqui. Pra... Ficar, né? Com uma melhor postura. Então, eu dei uma testada nela aqui. E alguma das coisas que eu não gostei assim... Logo de primeira, quando eu sentei... Foi esse elástico aqui das costas. Que ele meio que machuca um pouco. Se tu fica sentado... Se tu fica sentado normalmente... Ele meio que machuca um pouco aqui. Tu tem que meio que inclinar as costas. Pra não dar uma machucada. E... O resto... Particularmente eu tô gostando. Não tem nada o que falar. As rodinhas é bem boa. E... Mas a maioria... Tá tudo jóia pra mim. Essa parte aqui é bem grande. Então, tu consegue sentar. Ter uma boa... Um bom espaço. Dá até pra cruzar as pernas em cima. E também não tem nada... Que me estressou tanto assim. Além... Desse elástico aqui. Que machucou um pouco as costas. Que ele é até um pouco duro. Se você pressionar ele. Não sei se tá focando. Mas... Ela é assim. Não sei se vocês vão tá vendo direito. É que aqui também... Não tem como mostrar muito bem. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui ela vem até com uma... Com uma proteção. E aqui é esse negócio, né? Pra você subir e descer a cadeira. Bloquear aqui. E... Desbloquear. Pra você conseguir inclinar ela pra trás. Assim. Não dá pra mostrar aqui. Mas basicamente é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa seu like. E... Basicamente era isso. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Deixa o like aí. E se inscreva no canal. Valeu.